Olá, filhotes! Eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também, eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes, que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Deixa eu ver aqui. Agora a gente tem aqui o astronauta, um extenso geoglifo próximo às linhas de Nazca, sul do Peru. Eu acho que eu até sei qual é, hein? Você trouxe aí também? Então, não sei não. Fica ruim de ver aqui na TV também, porque é muito clarinho. Mas o Vini já mandou para o Vini e o Vini vai colocar depois nos cortes. É esse aqui, que é o deus astronauta, né? É isso, é esse aí mesmo. Quer botar ali perto? Porque eu acho que está melhor do que na TV. Esse já tem uma energia ativa. Ah, tem uma foto da sua aqui atrás. É, e foi quando eu sobrevoei esse lugar aí. Ah, você que colocou. No dia do meu aniversário, dia 12 de dezembro de 2006. Caraca, hein? Foi presente de aniversário. Você que deu? Presente de aniversário. Margarete que deu. Você vê que a Margarete está do seu lado mesmo com medo. Então, e aí eu passei mal, cara, porque é um monomotor e aquele negócio vira para um lado, vira para o outro. Daqui a pouco, eu acho que eu fiquei branco, né? Eu não conseguia me enxergar, mas eu falei para ela, tira a foto aí, né? Porque eu já estava quase botando os bofs para fora. Embora a gente é orientado, quando vai sobrevoar as linhas de Nazca, é não tomar café. Então, a gente só toma depois que volta do sobrevoo lá. Então, esse daí é um dos petroglifos que tem lá em Nazca, que ele poderia ter alguma conexão com o zoiudo, né? Com o tipo gray. Olha lá o zóio. Certo. E ele está acenando, né? Esse aí ele está acenando. Já tem outras coisas lá que não, que aí são desenhos de pássaro, colibri, macaco, baleia. Sim, sim, eu vi um desses. Que aí, esses outros símbolos gigantes, eles têm uma conotação religiosa. Tem um templo que eles descobriram, não faz muito tempo, e descobriram vários desses animais, o colibri, o macaco, mumificado. Então, o que que acontecia? Nesse templo ficava a realeza, onde eles cultuavam ali do jeitinho deles. E no deserto, onde tinha esses grandes desenhos, é onde os índios nascas iam para lá. Porque não cabia toda a população nascas dentro ali da pirâmidezinha. Então, ficava só a realeza cultuando ali, e o povão ia para esses platôs. O Erick von Dänik, ele falava que os desenhos eram os ETs que tinham feito. Mas isso daí, depois ele voltou atrás, falou, não, não é bem assim. Os nascas fizeram para chamar a atenção dos deuses astronautas. Nesse ponto de chamar a atenção como reverência a alguma coisa religiosa para deuses astronautas, eu ainda aceito como hipótese, como teoria, entendeu? E aqui, de novo, tem o capacetezinho ali, né? Tem o capacetezinho, né? E tem o olho desproporcional. O olho grandão. É. E vandinha, que você sente? E parece até que tem uma bota ali, ó. Se você for olhar o pezinho, é como se fosse um pé calçado, né? É, para mim, traz mais sutil mesmo. Traz só o lado... Na minha evidência, também, o lado da espiritualidade, traz um foco de uma espiritualidade apenas. Também, puxando para o lado da espiritualidade, formou o quê? Formou um ciclo de uma energia espiritual positiva. Então, ali é um templo também, não deixa de ser um templo espiritual. Porém, com a energia não tão aberta quanto os demais. Mas traz uma força espiritual muito grande. Então, chamamos de ciclos espirituais, portais, né? Então, são grandes portais espirituais que traz essa ligação também com o ser superior. Mas isso, você disse que no passado era mais forte e agora menos? Ou sempre foi leve? Não, sempre foi leve. As demais, as demais que você me mostrou agora, as outras, nas outras fotos, as outras imagens, as energias é bem mais forte, espiritualmente falando. Essa traz um portal de uma energia forte, né? Boa, mas não tão forte quanto as imagens da primeira que a gente veio puxando. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti